Salve aí galera, mais um vídeo aqui do canal RookerGamer, essa vez aqui pessoal que eu tô assistindo pro canal E bom galera, se vocês gostam de ver de novo galera, hoje a gente vai jogar aqui pra vocês galera, Clash Royale Então bora lá Então galera, de novo começou uma batalha aqui, vamos mostrar pra você que tem Jogar com o gigante Que aqui tá seguindo o recente E galera, deixa eu ver se você, deixa eu ver se você, você vai se você, eu vou te ver se você, eu vou te ver, galera Eu vou te ver